Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2hsstory e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas de produtos diferentes. E no vídeo de hoje vamos ver achados e ofertas de sofás. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Sofá turim de 2 e 3 lugares, de R$ 729,90 por apenas R$ 649,90 ou em até 12 vezes de R$ 54,16 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 709,90 por apenas R$ 609,95 ou em até 12 vezes de R$ 50,83 sem juros. Sofá retrátil e reclinável de R$ 1.599 por apenas R$ 1.399,99 ou em até 10 vezes de R$ 140,00 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 1.096 por apenas R$ 930,91 ou R$ 979,90 em até 10 vezes de R$ 97,99 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 924 por apenas R$ 816,91 ou R$ 859,90 em até 10 vezes de R$ 85,99 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 1.208 por apenas R$ 1.025,91 ou R$ 1.079,90 em até 10 vezes de R$ 107,99 sem juros. Sofá retrátil e reclinável com 2 lugares, de R$ 759 por apenas R$ 699,00 em até 10 vezes de R$ 69,90 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 860,00 por apenas R$ 740,91 ou R$ 779,90 em até 10 vezes de R$ 77,99 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 1.229 por apenas R$ 1.099,00 ou em até 12 vezes de R$ 91,58 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 1.999 por apenas R$ 1.849,90 em até 12 vezes de R$ 154,16 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 1.599 por apenas R$ 1.399,90 em até 12 vezes de R$ 116,66 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 2.199 por apenas R$ 1.999,00 em até 12 vezes de R$ 166,58 sem juros. Sofá de 4 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 1.999 por apenas R$ 1.799,90 em até 12 vezes de R$ 149,99 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, de R$ 1.599 por apenas R$ 1.499,00 em até 10 vezes de R$ 149,90 sem juros. Sofá de couro com 3 lugares, de R$ 3.357,00 para apenas R$ 2.890,00 em até 10 vezes de R$ 289,00 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, de R$ 1.769,90 por apenas R$ 1.769,90 em até 12 vezes de R$ 139,16 sem juros. Sofá cama de 3 lugares, reclinável, de R$ 994,03 por apenas R$ 929,02 em até 10 vezes de R$ 92,90 sem juros. Sofá de couro colorado com 3 lugares, de R$ 3.326,00 para apenas R$ 2.990,00 em até 10 vezes de R$ 299,00 sem juros. Sofá de couro colorado com 2 lugares, de R$ 2.217,00 para apenas R$ 1.890,00 ou em até 10 vezes de R$ 189,00 sem juros. Sofá de 4 lugares, retrátil e reclinável, de R$ 1.599,90 por apenas R$ 1.499,00 em até 12 vezes de R$ 124,99 sem juros. Sofá de couro com 3 lugares, de R$ 4.124,00 por apenas R$ 3.790,00 ou em até 10 vezes de R$ 379,00 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 1.603,93 por apenas R$ 1.499,00 ou em até 10 vezes de R$ 149,00,90 sem juros. Sofá Rússia com 2 lugares, de R$ 1.099,00 por apenas R$ 1.044,00 ou em até 8 vezes de R$ 130,00,50 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, com 3 lugares e entrada USB, de R$ 2.099,90 por apenas R$ 1.899,00 ou em até 10 vezes de R$ 199,00,99 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, com 3 lugares, de R$ 1.509,90 por apenas R$ 1.139,99 ou em até 10 vezes de R$ 120,00 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 924,00 por apenas R$ 664,00,91 ou R$ 699,90 em até 10 vezes de R$ 69,00,99 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 1.166,00 por apenas R$ 1.044,91 ou R$ 1.099,90 em até 10 vezes de R$ 109,99 sem juros. Sofá Califórnia com molas em sacadas e pilon top, de R$ 2.599,90 por apenas R$ 1.982,29 ou em até 8 vezes de R$ 247,79 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 1.199,99 por apenas R$ 1.521,99 ou em até 12 vezes de R$ 126,83 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 1.399,00 por apenas R$ 1.159,00 ou em até 3 vezes de R$ 386,33 sem juros. Sofá de 2 lugares, de R$ 818,87 por apenas R$ 629,90 ou em até 12 vezes de R$ 44,16 sem juros. Sofá de 3 lugares, de R$ 818,87 por apenas R$ 629,90 ou em até 12 vezes de R$ 52,49 sem juros. Sofá Retrátil Irreclinável, de R$ 2.299,00 por apenas R$ 1.925,00 ou em até 12 vezes de R$ 160,42 sem juros. Sofá de 3 lugares, com assentos retráteis e reclináveis. Ele está saindo por apenas R$ 949,99 ou em até 12 vezes de R$ 79,17 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil, de R$ 899,99 por apenas R$ 554,99 ou em até 12 vezes de R$ 46,25 sem juros. Sofá Retrátil, com 4 lugares, ele está saindo por apenas R$ 899,99 ou em até 12 vezes de R$ 75,00 sem juros. Sofá de 3 lugares, retrátil, ele está saindo por apenas R$ 678,99 ou em até 12 vezes de R$ 56,58 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!